E aí ae 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 não gostou do ratinho não gostou do ratinho eu tenho medo dessas coisas eu tenho medo eu tenho medo dessas coisas que fazem barulho eu tenho medo eu tenho medo de ratinho não? você tem medo da máquina? você tem medo do ratinho? você só não ficou com medo desse né? esse é o seu ratinho e depois você se fuma você é o primeiro que tem medo do ratinho tom calma você tem medo de rato? você tem medo da máquina? humm humm daqui a pouco você vai ficar meio lindo olhosinha não precisa ser medo não precisa ser medo